Pessoal, tô gravando aqui, também tô gravando. Mano, eu prefiro cair aqui, ó, o que é bom. É, vamos lá, vamos lá, não é bom. O que é bom, mas não é bom, aqui é bom. Aqui também é bom, mas não é bom, mas aqui é bom, entendeu? Waterworks, bora, bora, pulei. Olha aí, olha aí, olha aí meu paraquedas aí, se liga aí. Que jeito. Como que você pulou, Yaku? Seu avião não chegou aí. É, mano, como é... Oxi, Yaku! Tá usando o hack? O bicho já tava lá na frente, fi. Mano, apertei F sem querer, mano, putz merda. Vou cair lá não, mano. Não. O que é esse? Meu avião tava lá na frente, mano. Que hack é esse, Yaku? Oxi. O bicho tá jogando adiantado, velho. Oxi, vem cá, eu já tô indo. Olha aqui minha mochilinha aqui. Eita, moleque, tô bonitão. Oxi, o Yaku já tava no chão. Ô, Yaku, olha pra cima aqui, Yaku. Caramba, você tá chegando agora, moleque. Oxi, Yaku. Bugou, mano, juro pra vocês que bugou. O avião foi adiantado pra ele, mano. Isso, o avião foi adiantado pra mim. Caiu gente aqui, vocês viram? Não. Não, eu não vi não. Eu caí primeiro aqui. Nossa, tá ganhando gente demais aqui. Olha lá, os caras caindo. Nossa, filha lá, os paracadinha tudo bonitinho, mano, dos caras. Os caras tudo com skin, fi. Goodinho, mano. Olha lá, o cara caiu no teto ali, ó. O cara tá 210, tá, mano? É, eu vi um cara caindo lá. Pô, mano, a impressão minha é que depois da atualização, os personagens estão correndo mais lerdos. É estranho mesmo, eu não sei. Tipo, mudou muita coisa, né, velho? Com essa atualização dos sons aí, mano. Mudou pra caramba a jogabilidade do jogo, velho. Isso é. Claro que é, velho. Cara, tipo assim, eu sinto que a arma não tem aquela mesma velocidade que tinha antes, tá ligado? Não, não tem, mas eu gostei, mano. Não, tu achei ruim não, velho, cara. Não, eu achei bom, pô. Da hora, só que alterou a jogabilidade de muita gente, tá ligado? Alterou. Aí que é massa, que aí os player tem que se reinventar pra jogar, entendeu? Uhum. Eu curti pra caramba, velho. Pô, caiu muita gente aqui, mano. Eu não entendi. Já não é pra treta, velho. Eu tô com o madeirão aqui já. O madeirão é o M24. O M24 aqui já. Capaz, dois, ô louco. Cara, tudo não. Só quero o madeirão agora, só quero o madeirão. Oxe, pra quê? É duas snipe? Não, eu não tô sem madeirão. Eu falei que eu tô com a M4. Os bichos não corrigiram ainda o bug da pistola, velho? De você pegar ela? Cara, eu achei a pistola muito bugada, velho. Tá muito lento pra atirar de pistola. Antigamente era até bacana que dava os tiros rápidos, tá ligado? É, e eles não melhoraram a questão da distância do tiro, né, velho? Da pistola, é muito curto, mano. Eu acho que é 25 ou é 30 metros, mano. Tem lá dizendo. Entrar nesse stunner aqui embaixo. Eu já tô aqui já, Eca. Eu tenho coisa pra ti. Vem, pega aqui. Ah, mano, eu vou comprar uma skin bolada. Próxima gameplay já vou tá de skin bolada. Valeu, 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 valeu. Falta só um madeirão pra mim aqui, vai ficar gostoso. Então, Lucão, tinha um cara nessa casa aí que você tá, ó, tá? Cuidado. Tá, eu não tô indo pra lá, não. Só que eu tô nuthando aqui. Vou lá. Vê que irá. Ô, vamos lá pra cima ali naquelas caixas d'água ali, ou não? Então, Yaco, eu queria buscar esse cara que caiu aqui, tá ligado? Nessa casa aqui, ó. Ó, a K47 aqui. Não, não é a K, não. É a Type. Tô ruxando. Calma aí, homem, cara. Calma aí que eu achei uma QBU, vou pegar. Tivesse a skin da QBU, tava bonito na fita mesmo. Eu comprei a skin dela, daquela que vem com a QBU. Aquela que vem... Vai drop em W, hein? 255. Tá muito longe, Yaco? Tá não, tá perto. Tá perto, tá perto. Dá pra ir, se achar um carro, vamos. Tá uns 300 metros, mais ou menos. Então, VK. Parece que o cara caiu aqui e não tá aqui, não. Mas você viu que ele caiu aqui? Eu vi. Mas é que ele bugou. Na hora que ele chegou na metade do caminho, ele sumiu. Não sei se vocês viram. Deve tá cansado. A Indian do jogo tá cansada, não renderiza. Aconteceu muito comigo, assim, de tá caindo junto... Tipo assim, tu não vê ninguém, na verdade. Aí, pô, quando você tá menos espera, tu tem cara do seu lado, tá ali, ó. É, acontece isso mesmo. Eu acho que ele picou o pé, não sei. Cadê tu, Lucão? Cadê tu, Lucão? Olha a minha mão aqui. Ô, Yaco. Olha a minha mão. Tá vendo que tem uma granada? Tô vendo, tô vendo. Então, essa granada é skin. Ah, bacana. Acabei de jogar em tu, Lucão. Poxa, ela explode com uns paradinhas também, né? Aham. Festival, festival. Ah, ficou a granada do festival. Será que vai ter a granada da bola? Pra você ganhar e ficar bem assim, né? Ia ser da hora, viu, mano? Ia ser top. Só que altera, né, a jogabilidade do jogo. Porque o cara chuta, a granada vai lá longe. Mais ou menos. Então. Só que tem um delayzinho, né? Se você jogar granada em alguém, você vai ficar expostizão, né, mano? É. É verdade. Mas eu tô bem de loot, viu, Dedele? Eu também tô, mano. Olha, eu tô precisando de um capacete. Até agora eu não achei nenhum. Sabe uma coisa que eu tava vendo, mano, analisando? O madeirão, ele tem mais dano que a M24. É tipo assim, por prescrição lá, tem dizendo que a M24 o dano é maior, tá ligado? Mas só que eu já fiz alguns testes de derrubar alguns players de capa 3 com a M24, cara. M24 não, com a Madeirão. Olha, tem um carro ali, mano. Dá pra nós vazar daqui a pouco. Bala de sniper aqui, ó. Vou pegar aqui. Pensa por pegar um pack de 2 de QBU. Peguei aqui. Fico, vocês viram o carro aonde? Aqui, ó. No 210, na rua. Mano, tem um capa 2 aqui. Capa 2 não, colete 2. Opa, capa 3. Próximo. 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 Vamos, vamos nele? Uhum. Vamos, vamos. Oxi, essa placa que eu nunca vi, é uma porta? Oxi, sumiu. 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 Não, apareceu de volta, ó lá. Que da hora. Olha lá. Quebrou. Vocês estão doidos? Oxi, bebão. O que aconteceu aí? Ontem tinha uma porta ali. Vamos lá para uma grapinha, ó. O ladrão pôr pertinho, ó. Só falta e água aqui. Cadê, dropou aonde? Vocês falaram que dobrou? Ali, ó. Pro 210. 200 e... Ali, 240. Ah, tá aqui, ó. Na nossa frente. Pô, dropou perto do outro quase. O outro tá mais pra frente. Então, vamos lá. Essas minhas aí, que é louca. Olha lá, o outro lá embaixo, lá. O outro que já caiu. Não deve ter ninguém lá, não. Dá pra ir lá também, no outro. Acelerar. Acho que não tem, não. Deixa eu ver onde que o avião passou. Deixa eu ver. Ah, não. Pode ter gente aí, sim, viu? O avião passou aqui perto. Olha a marcação do avião aí no mapa pra você ver. Aperta M e coloca a marcação. Vamos lá, vamos lá. Não caiu, não. Acho que não veio ninguém aqui, não. Mano, pra mim que eu vi carro, não. Tem pressão minha. Apareceu na tela. Pegaram, não. Não, pegaram. E o outro? O outro vai cair ainda aqui atrás. Não, o outro já caiu, velho. Caiu não, mano. Tá louco, vai estar no céu ainda desde aquela hora? Não, caiu. Lógico que caiu, mas tá aí atrás aí. Ah, tá certo. Vou pegar uma 15x, mano. Vou pegar essa 8x aqui, botar na QBU aqui. Nossa, silenciador de sniper, aí sim. Olha lá, olha a mochilinha que eu tô, fi. Ó, parece que tá vingente aí, velho. Parece que marcou o carro no mapa. Eu não vi. Vocês viram aí? Eu não vi, não. Parece que eu vi uma marcação no mapa de carro. Eu vou sair perto de esses drop. Vamos pro próximo ali já, ali em cima. Ô, não lutearam aqui, velho. Não lutearam aqui, mano. Eu vou ver se eu acho um madeirão aqui pra mim. Eu também queria um madeirão. Acho que eu vou... Pera aí, então. Faz o seguinte, eu vou pegar aquele outro drop que caiu aqui atrás e já volto aí. Vem embora, então. É bom que se eu caísse, você me ajuda. Fica de boa. Toma cuidado, viu, Luca. Pra não ser gancado aí pelos caras aí. Vai que tem gente escondida aí nas casas aí. Quero só um sniper agora que eu tô sem sniper. Eita, mas tinha que voar na árvore. Aí tá de zoeira. Não é possível, mano. Quase que eu garrei o carro na árvore. Você acredita? Acredito, velho. Ó, VK, tem um... Ah, o VK aqui. Aí, tem um trem bacana, VK. Pega aí, ó. 15x, pega aí e leva pro Lucão. 15x, pega aí. O que é, Lucão? 15x? Traz aí, traz aí. Se eu achar um sniper, eu uso ela. Bora. Aí, outro, outro drop aí, ó. Vai, entra aqui que a gente vai onde vai cair. Vai cair perto, eu acho, também. Vamos juntos nesse aí, mano. Não precisa parar muito, não. Esse aí caiu na direção do 95. Tem que cair, Lucão? Pra mim, não. Tem, tem uma van aqui. É, esse tá meio longe, esse tá meio longe. Vou te pegar aí, Lucão. Achou madeira ou não? Vai ter uma WM pro Lucão. Achei, não, velho. Olha, Lucão. Vai ter uma WM ali pra você. Aí sim, bota fé, hein. Eu quero jogar com a minha skin da Madeirão. Bora, 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 bora que não chega a tempo aí. Caramba, saiu... Você viu? Atropelando todo mundo. Atropelando o que sabe, velho. Tô meio gripado, bicho. Foda. Dizem que isso é falta de mulher, mano. Porra. Então, vou ter que casar. Boa que eu casei e nunca mais gripei, mano. Sério. Sério? Ah, então eu tenho que casar, pô. Então é isso. Ó, tem uma... Dó de arranjo. E duas, três, e aí por semana não tá sendo suficiente, não. Olha lá, Lucão. Vamos pegar essa WM. Obrigado, mano. Valeu. Deixa eu ver. Não vi a WM, tem um canto. Eu queria, eu queria AUG, mano. Eu quero ver o novo som da AUG, velho. Eu queria muito um AUG. Eu acho que deve ser o mesmo. Ô, Yaku, direi de aí que eu vou passar. Ó, 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 barco. Barco lá, ó. Overcraft lá, ó. Você tem um red shot? Nada, nada. Coitado do cara, velho. Tem outro atrás? Não. Tem outro. Correu, 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 correu. Direção. Cadê? Tá lá, ó. Tá na água, ó. Eu matei o cara da água, cara. Não, tem um cara que enfiou lá pra dentro. Tinha dois. É, eu vi mesmo. Dois ou três? Deixa eu botar o E2X. É, mas o cara caiu direto, pô. Tá lá embaixo, tá lá embaixo, achei. Achei o pé dele. Deu no pé. Olha lá o outro lá embaixo, ó. Certei. Tem mais um. Tem dois, tá? Tem dois. Tem dois embaixo da água. Dois embaixo da água. Dois morrem afogados. Eles... Ih, aqui eu não consigo ver eles mais. Aqui desci muito, perdi a visão. Eu tô vendo. Tá atrás do barco. Tomou. Acertei um. Matei. Tem mais um, tá? Eu vi, eu tô de três, velho. Ele tá nadando lá, ó. Ah, tá. Ele cai direto na água, porque na água não tem essa de agachar não, tá ligado? Tá dentro da água, já era, tá ligado? Ó, eu vou... Olha ele lá. Ah, ali, ó. Tá ali embaixo, ó. Boa, matei. Matou? Boa. Quer ver o loot dos caras? Vai que tem um madeirão lá pro Lucão. Parece que eles estavam sem nada, velho. Não, esses caras tinham alguma coisa e eles não conseguiram. Foi saída ali, tá ligado? Ô, mano, a água é muito clarinha. Você vê? O cara mergulha aqui, os caras conseguem ver, mano. Cuidado, hein, gente. Não é assim, não. Mano, eu não vou atravessar, não. Vou ficar aqui de boa, esperando vocês. Oi, Aco, se tiver munição de sniper, você pega umas pra mim, que eu tô precisando, tá? Beleza, beleza. Ô, Lucão, tem uma sua 15x aqui pra você, tá? Demorou, mano. Não boto fé, hein. Eu vou pegar o carro e trazer mais pra perto de vocês. Ó, os caras estavam bem looteados, mano. Ei, madeirão, mano. Madeirão, boa. Munição precisa. Lucão, esquece de subir, não, tá? Esquece de subir. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu morrendo. Vou pegar kit aqui, eu tô sem, mano. Ô, traz munição de 55x também, se tiver, mano. Mas por que que não dá pra tirar o loot? Vou jogar fora. Mas dá pra tirar o loot aqui, mano? Ó, vamos ver que o lugar que tá vindo, hein. É, mano, vamos nessa, hein. Pera aí. Ah, eu tô nadando, pô. Não tem como soltar o loot nadando. Ah, solta tudo lá de fora aí. Agora eu soltei. Pessoal, eu tô pronto aí, viu, mano? Eu tô pronto, eu tô esperando vocês, mano. Vou pegar que é munição de 556? Se tiver. Vou levar pra você um pouco. Peguei munição de 556, né? Vê se tem kit, Lucão. O tapo que mirei. Eu tô de 8x. Ah, então, pessoal. Kit tem, Yaku. Eu peguei já uns kits, mano. Tem mais aqui, ó. Vamo embora, vamo vazar, vai. Ah, pega aqui o barco. Vamo, 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 mano. Vamos de barco, vamos de barco. Pera aí, deixa eu te entrar aqui. Vocês têm que passar aqui pra mim arrumar munição, mano. Bora, bora. Chegando, vem cá. Vamo aí que o gás tá vindo. Operação cobra. Não, não preciso sair não, porque eu tô saindo. Não, não. Depois vocês me arrumam a munição. Agora não, vamo embora. Peguei, pega aqui. Não, é porque o gás tá vindo. O gás tá aqui já. 200 aqui, não. Já pega, mano. Munição de sniper, porque toma aqui a munição de sniper. Toma aí, ó. Nossa, os caras ninja, velho. Pega aqui, Lucão. Dá tempo de boa, cadê? Vai. Droppou? Uhum. Vamo embora. Vai aí a minha madeirão. Moleco. Tá na mão, moleque. Bora, bora, bora. Let's bora. Boa time, vamo que vamo, hein. Tá dando gode, hein. Compramos a skin nova e ganhamos. Não canta a vitória. Não, não tô cantando não. Tô sugerindo. Ah, sugerindo. Tá falando a verdade só, né, Iam? Fala a verdade e não muito, né? Tá ruim aquele carro lá. Tô vendo. É não. Ó o cara aí, ó. Ó o cara aí. Matei, matei. Boa, garoto. Nossa, dei muito tiro nele. Certei um headshot, velho. Finalizou. Vê se é que que ele tem. Ô, os parceiros dele devem estar aqui, hein. Cuidado aí, hein. Ele morreu direto, esse cara, pô. Ele morreu direto. E lá tem mais kit aí, VK? Eu, uh... V aqui. Tem, tem kit. Nossa. O cara tá full loot, fô. Ah, o cara tá full loot aqui. Aqui, ó, tem tudo. Pega aí, ó. Achei que eu não vou pegar. Claro que eu vou no loot. Três caras num loot só, ué. Claro que eu vou. Ó, não vai tomar tiro aqui. Desenbolado, mano. Toma, mano. Eu não equipei, minha loot tá nova, mano. Ô, cadê o carregador estendido? Ninguém viu aí, não? Opa, lá. Vamos lá, pessoal. Acho que era um que eu peguei. Aqui, ó. Tô mostrando aí pra vocês o novo som da AUG. Eu já queria fazer uma gameplay. Eu ia fazer uma gameplay. Ficando a AUG. Vamos a pé, vamos a pé. Tá. E eu tô indo a pé. Eu ia fazer uma gameplay já mostrando o som da AUG, né. Não sei de onde veio esse tiro, tá? Ô, tô a pé, mano. Foi das costas, foi das costas. Tenho certeza também que foi das costas do CLR, tá? Foi das costas. O cara tá no gás, hein. Fica esperto, o cara tá no gás. Muito top a skin do Yak, mano. Gostei, véi. Ô, o cara tá no gás, hein, galera. Shopping. Olha o shopping mesmo. Opa, CLR aqui em cima. Vamos pegar o topo da montanha, mano. Opa, tá aqui dentro de tiro, ó. Deitou o cara, hein. Opa, tô vendo lá no 105, lá no gás, véi. Lá longe. O da... Não, não sei se é o da CL, não, mas... Mas... Tá lá longe, mano. Não abertando, correndo. Não consigo ver, não. Mano, eles não tão aqui. Esses caras tão tretando no gás, véi. Vou dar uma olhada no gás, hein. Tô olhando aqui também, mas não tô vendo ninguém, não. Tô vendo, direção 105. 105 não aberto. Deitei. Vou ver cá. Matei ele, tá? Caraca, tiro silenciado ficou muito massa, véi. Ficou top. Mas tem mais cara, tá, mano? Só que eu não sei da onde. Eu vou voltar pra safe. Ele não caiu direto, esse cara, tá? Só pra alertar vocês. Os caras morrem no gás e não perdem a kill, véi. Ó o cara aqui na minha frente aqui, ó. Nghê. Tô contigo, é. E o front, o front, boa. Ó que massa tua skin ali, ó. Tá lá no Harry Potter, lá no Harry Potter. Vem comigo, vem comigo. Qual é esse aqui da frente ou... Fala o outro lá. Tô vendo, tô vendo. Eu sou o Yaku. Matei, matei. Uou, Lucão. Aí tá matando. Finalizou, finalizou, acabou. Tô recuperando vida, tá? Vamos lá ver o loot desses caras. Ou vocês tão de boa de loot? Tô de boa de loot, mas pode ver. Vou dar um cover aqui se vem alguém do shopping, tá? Tá. Tô de capa 3 aqui com o Letrafer. Pô, o som da AUG parece que não mudou muito, né? Cara, eu acho que tá o mesmo. É, ó. Tá o mesmo, mesmo som. Mesmo som da AUG. Os caras tinham loot. O Lucão atirou e o bicho perguntou o que é isso aí. Que herói, eu sei que ele tava atirando em alguém, hein. Pô, posição boa da safe. Ah tá, o cara tem um CLR, cara. Eu vou lá buscar, viu? Pô, pior, hein, VK. Agora eu tenho que saber onde foi que eu matei ele. Eita, tem um China matando os outros aí, hein. Cuidado, hein. Nick chinês aí. Posição boa da safe. Nossa, cara. Ó, é o seguinte, eu tô um pouquinho longe, tá? Vou tentar pegar o CLR aqui. Mano, o CLR é a melhor sniper do jogo, cara. Na minha opinião, velho. Achei aqui, o Lucão. Aí sim, velho. Pé de ER, mano. Para HD. É, posição tá boa, hein? Fila pra Waker. Essa safe aí não vai ser legal não, hein. Pela aquela agulha ali, mano. Tá bom. Vou ter que descer esse aqui, hein, mano. Dá uma de um carro ainda, velho. Vem cá, se eu vou atirir, VK, qual é essa aí? Não, não vem não, filho. Tava um gás pegando ali. Vamos aqui, Arruda. Ih, mano, ele é muito aberto, hein, velho. Pô, você já tomou, tipo, todinho assim? Ah, toma moto ali, mano. Demorou recuperar? Opa, tira aqui da frente. Vamos, tamo junto. Lá de baixo. Lá do 330, hein. Isso, meu. O 330 tá nos negativos, hein. Tô dando uns socos aqui pra correr mais. Vamos pela árvore aqui, ó. Eles não vêem nós, eu acho, não. Vamos, robô, vamos. Vamos embora, vamos embora. A gente só não pode pegar água, tá, mano? Se a gente pegar água, tá ruim. É, suicídio. Ô, ô, cara. Uma moto da nova, velho. Onde? Aqui, ó, direção NW. Mira lá pra você ver. É uma moto da nova, velho. Vamos pegar isso aí, meu amigo. Vamos pegar lá, velho. Cadê? Cadê? O NW. Ó, tem cara lá no NW, mano. NW. Tá lá no aberto, ó. Acertei, demorou. Nossa, derrubou. Boa, boa, boa. Eu não tô vendo. Tô negativa já. Finalizei, cara. Galera, 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 galera. Se liga. Nós temos que ir pra safe já. Ô, Lucão, não dá pra buscar moto, cara. É, velho. Nós temos que ir pra safe, hein. Mano, vocês não querem pegar essa moto? Tá tão perto, velho. Ah, pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Dá 30 segundos, Lucão. Atiraram eu, atiraram eu. Atiraram em mim. Direção. É de lá, de lá. Eu vou pegar negativa, calma. Tô vendo. Calma, eu preciso pegar cover, velho. O Iaco, tá na árvore, tá? Tô vendo, tô vendo. Peguei, peguei cover. Tomei muito dano, mano. Ah, você errei. Ah, caiu. VHS derrubeu o cara. Tem outro, VK. Tem outro lá na área. Derrubei também. Ai, joga demais. Pelo amor de Deus, cara. O que é isso? Cadê tu, Lucão? Tô aqui, ó. Junto com você, junto com você. Foi mal. Nossa, mano. Agora nós matamos os caras da moto, velho. Agora nós podemos pegar a moto. Agora não dá, porque o gás tá vindo. Mano, tá ali, VK. É atravessar essa rua, pô. Cara, errei muito tiro de sniper aqui. A safe tá na água aqui, cara. Não rola. Vambora. Errei muito tiro de sniper. Ô, vamos ficar de quebradinho aí em algum skipim, sei lá. Deitado aqui, mano. Tô vendo o cara no 15, lá na mureta do Eterworks. No 15. No 15. 30 agora. No 30. Pode olhar lá que ele tá lá. Consigo ver. Tá, eu vou pra safe, indo aqui, pegando cover. Eu também tô indo. VK, tô contigo, mano. Cuidado, mira nesses caras aí, que esses caras tão malandrão, hein. Nossa, mano. Será que nós vamos passar nesse aberto aí? Mano, é só subir aqui, ó. Pega a negativa do morro e só bora. Subiu aqui, pegou a negativa do morro. Tá top. Ô, Lucão. Os caras estavam vestidos tudo igual, pô. Eu achei que eu não tinha derrubado o cara não, tá ligado? Ah, olha lá, olha lá. Tô vendo a muretinha. Cuidado. Deitei. Nossa, Lucão. Você tá bravo, hein. Eu vou pegar bem um cantinho aqui, tá? Vou pegar bem um cantinho. Tá nem deixando eu brincar direito? Caralho, você tá bravo. Tô vindo pelo cantinho também, VK. Eu deitei o cara, viu? Ele tá na mureta deitado, mano. Certeza que o parceiro dele vai querer me salvar, viu? Tô vendo o parceiro dele. Ele tá em 75, porém. Deitei um. Boa. Matei, tá? Boa. O cara que eu deitei... Ah, você fechou aqui embaixo, ó. Fechou lá na água. Provavelmente... Eu vou ficar aqui, tá? Se vocês quiserem descer, porque eu sei que tem cara aqui mesmo. Opa, tá vendo? Tá aqui, ó. Boa, deitei. Boa, garoto. Tem mais, tem mais. Nas costas. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Cuidado, batei, batei. Boa, garoto. GG, velho. Caramba. Mano, jogaram bem, pessoal. Parabéns aí, velho. Nice. Jogaram demais, mano. O louco. O VK mitou ali nas snipes aquela hora. Foi bonito, mano. Vocês podem ver. Mitou nas snipes aqui, mano. Boa, maleta, mano. Passa na gameplay aí pra vocês verem, mano. Que foi bonito. O tiro que eu acertei nos caras, mano. No final ali também eu virei o Black Hammerhead ali da R. Pô, eu falo pra vocês, velho. O jogo lagou ali no final, velho. Caralho, apareceu muita gente. Brotou gente do nada, velho. Eu não entendi essa não, velho. GG, gurizada.